Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final aqui do Campeonato Mundial, última rodada com clima de final. Chegamos aí, é a 6h30, a 6h30, depois de 13 rodadas um match equilibradíssimo. Diferentemente de Carlsen contra a Caruana, que foram 12 empates, na época eram 12 rodadas, esse mundial são 14, e também, enfim, chegou-se a última rodada com o match equilibrado, só que só com empates, nesse mundial entre o Nepo e o Jingleering, a gente teve uma quantidade enorme de vitórias. Um match emocionante, os jogadores jogando aí pra ganhar, e essa pode ser, portanto, a definição do Campeonato Mundial. Porque pode ser, porque se empatar, aí amanhã teremos o desempate. Match de 4 partidas rápidas, 25 minutos pra cada jogador, 10 segundos de acréscimo por lance, e se empatar no match de 4 partidas, vai pro tal do Armagedão. No Armagedão, um jogador joga com tempo a mais, e o que joga com tempo a mais, tem a obrigação de ganhar. Essa é a regra, tá bom? E vamos acompanhar, então, agora, a que a final do Campeonato Mundial 2023 pode ser a definição, hein? E antes eu quero falar com você, que tá louco com essa história de chat GPT, né, negócio de Mind Journey, gera algoritmos generativos e tudo mais, você quer aprender isso daí? Vai ser importante pro seu trabalho. E a dica de ouro é a escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E aqui você tem esse curso, aqui dentro da formação de Data Science, Machine Learning, o curso de Inteligência Artificial Generativa, Made in Journey, chat GPT. Você vai aprender aqui com os melhores, e vai ser certificado aí por, e reconhecido no mercado de trabalho por essa habilidade tão importante, que é como utilizar de maneira profissional essas ferramentas que agora são indispensáveis aí para os profissionais na área de tecnologia, né? E aqui, Alura, na Alura você aprende de verdade, porque Alura é uma escola de verdade. São várias formações aqui, e você escolhe uma formação que vai te dar ali cursos, uma sequência ordenada, planejada de cursos, para que você aprenda novas habilidades, tenha novos certificados, e seja reconhecido no mercado de trabalho. Tanto para ingressar, quanto para conseguir aquele tão sonhado upgrade. E para a galerinha do canal Xadrez Brasil, tem desconto, usando o link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então aproveita aí para garantir o seu desconto. Fica a dica. Vamos para a final, vamos lá! Ding Liren tem as peças brancas, e abre aqui com peão-dama jogada aqui pelo Ding. Nepo responde com cavalo em F6, temos aqui C4-E6. A abertura que eles já jogaram aqui no Mundial, cavalo C3, e aqui bispo B4, a ninzo índia, cravando aqui o cavalo e tentando reforçar o ataque aqui no centro das negras. E3 foi jogado, Roac, bispo D2, protege aí o cavalo, e D5 ataca o centro. Ding Liren questiona o bispo, joga aqui com A3, temos a volta do bispo agora para E7, e o Ding desenvolve o cavalo aqui para F3. Fez até aqui lances teóricos, todo mundo jogou isso daqui com uma certa tranquilidade, com uma certa velocidade. O Nepo segue aqui com C5, a gente tem aqui essa tensão rolando no centro, tensão na última rodada, e aqui o Ding toma em C5, temos bispo por C5 e agora dama em C2. Seguindo com o desenvolvimento, e agora postergando um pouquinho aqui o desenvolvimento do bispo, né? Vai que peão toma, bispo toma, você não perde um tempo, se você tivesse jogado bispo E2, bispo toma, bispo toma, né? Então vai postergando um pouquinho aqui o Ding Liren, temos aqui peão por C4 e agora bispo por C4, deu certo. E o Nepo segue com o cavalo de bem em D7, por enquanto ainda lances feitos relativamente rápidos pelo Nepo, o Ding já está gastando um pouco mais de tempo no relógio e segue aqui com esse lance Torre D1, né? Então a gente já tem uma posição aqui, vamos ver onde é que desviou aqui da teoria, tá? Esse lance dama C2 aqui do Ding Liren já é um lance bem raro, um lance mais jogado aqui estranhamente, 61 vezes já jogaram aqui entre os mestres o lance bispo C1, com um péssimo resultado aqui para as brancas. Por que é que continuam jogando, né? Aqui 13% de vitória para as brancas é muito pouco, 56% de empate e 31% de vitória para as negras, né? É o lance mais jogado. O Ding Liren fez muito bem de começar com essa novidade teórica aqui com o lance dama C2. Na verdade, esse lance já foi jogado aqui uma vez por jogadores em 2021, aqui o Alexander Donschenko contra o Radislav, vou te dar cheque. Então é quase uma, não vou dizer que é uma novidade teórica, mas é um lance que foi jogado uma vez na história, né? Muito bem, peão toma, foi jogado bispo toma e agora o cavalo vem para a casa de D7. Torre D1 foi jogado bispo E7 agora pelo Nepo. Mais uma vez ele vai para essas ideias de mexer o bispo de novo, né? Aqui um lance muito natural é jogar B6, tentar desenvolver o bispo aqui para B7. Seria uma possibilidade natural aqui para o Nepo. No entanto, ele prefere jogar com esse lance bispo E7 aqui, um lance curioso aqui. Não é nada demais assim, mas não está desenvolvendo aqui as outras peças que precisam ser desenvolvidas, né? E o Ding agora, o Ding chuta o pau da barraca aqui, joga o lance cavalo G5, parece eu jogando, pelo amor de Deus. Agora coloca uma pressão aqui em H7, pressão aqui em E6, é um lance que assusta, né? É um lance que assusta. H6 foi jogado aqui pelo Nepo e mais uma vez no Mundial. O Ding Liren joga essa ideia de deixar o cavalo lá em G5 e sacrificar o cavalo para abrir a coluna H. É a segunda vez que ele faz isso nesse Mundial, não é exatamente na mesma posição, né? Mas é bastante interessante que está tentando fazer o Ding Liren aqui. O Nepo não deve capturar aqui o cavalo, as brancas ficam com uma posição muito confortável. O cavalo, de fato, não pode sair daí, não pode se mexer, senão aqui a gente tem checkmate. Mas as pretas poderiam continuar de alguma outra forma e, de fato, é bem desconfortável jogar com essa coluna H aberta aqui. O Ding Liren provavelmente ia jogar aqui com o rei no centro, né? Então, muito legal aqui essa ideia do Ding. O Nepo não toma aqui o cavalo, claro, ele segue simplesmente aqui com o D1 a C7, pressão para cima do bispo. O Ding Liren volta, o bispo para E2. Está esquisito isso aqui, né? Turma, jogo voltou, todo mundo é que voltou o bispo. Mas o jogo está bem emocionante, né? É bem diferente aqui a maneira que eles jogam. A gente fica imaginando que aqui o Ding ia querer, talvez, manter a tensão aqui nessas casas claras, né? E tudo mais. Achei muito interessante esse lance aqui do Ding. A partida seguiu aqui com o torre D8, colocando aí luta na coluna D. E aqui, torre C1. O Ding Liren fala, não quero lutar nada pela coluna D, não. Vou jogar para ganhar, não quero trocar torre nem nada. Coloca a pressão aqui para cima da coluna C. O Nepo segue com o cavalo em F8, manobrando o seu cavalo. O Ding Liren segue com o cavalo de G em E4. E aqui, galera, a gente tem a seguinte situação, né? Cavalo por E4 foi jogado aqui pelo Nepo. Existe aqui já muita calculeira envolvida, né? Cavalo por E4 a gente vai ter algumas trocas aqui. E a posição ainda vai ser muito difícil. E aqui o Nepo tinha uma possibilidade de jogar um lance esquisito aqui. Jogar um lance cavalo em F8. Jogar com o cavalo ali no fundo é um pouco estranho. E aqui todo tipo de situação poderia acontecer. Até mesmo um lance como cavalo D5. Aqui a gente iria para uma situação bem tática, né? Onde, claro, você não vai tomar em C2 aqui por conta do lance intermediário capturando uma peça e ganhando a partida no ato. Aqui a dama está atacada. Uma possível continuação aqui seria tomar mesmo o cavalo. Está atacando outro. E aqui depois de dama toma cavalo, toma as brancas e recuperam peça. Ah, mas está caindo o cavalo. Mas também está caindo o bispo, né? Então a gente teria uma continuação aqui bem interessante aqui, bem bacaninha. Mas o risco dela, essa continuação, ela é bem perigosa aqui para as brancas agora, né? Porque a torre meio que fica presa aí. Então seria bem difícil jogar uma posição como essa. Uma possibilidade seria partir para esse ataque aqui para cima do peão central. Mas as pretas teriam um plano muito interessante de jogar com A5 e torre A6 e Rei F8. E a torre do Ding poderia ficar presa. Mas aqui a gente já foi longe demais, né? Mas só para quem estiver curioso aí essa linha mentirosa, ela poderia seguir dessa maneira, né? E agora realmente aqui depois de Rei F8 a torre fica presa. Mas ainda assim, né? Depois os computadores falam que depois aqui as brancas teriam dois peões a mais pela qualidade a menos. E que teriam um jogo aí com chances para os dois lados. Uma grande ficção científica, essa que é a verdade. Mas de fato é para a gente ver como a posição aparentemente calma pode ser muito tática, né? A partida seguiu com o cavalo, toma, cavalo, toma. Trocam-se as damas. E agora o Bispo desenvolve finalmente para a casa de D7. E aqui o Ding Liren, mais uma vez aí, propõe aqui um pouco de trocas, né? Rafa, o Ding Liren está jogando para empatar? Olha, ele falou claramente ali na coletiva de imprensa quem viu os vídeos, né? E tudo mais, que ele está... Quando perguntaram para ele, assim, o que ele achava do ritmo do desempate, das partidas rápidas e tal, ele praticamente falou já que estava querendo jogar no desempate. Então o Ding Liren, enfim, um empate para ele aí para levar para os tie breaks. Ele não está achando a pior coisa do mundo. Mas e o Nepo? Será que o Nepo não quer ganhar? Então, percebendo isso aqui do Ding, vamos ver como segue a partida. Bispo por B4, cheque A por B4. Ding Liren que se cuide agora com esses peões dobrados. A partida segue com Bispo C6, ataca aqui o cavalo. O cavalo vem para a casa de C5 aqui. A gente tem uma sequência genial aqui do Ding Liren, porque parece que as pretas vão começar a ficar muito bem aqui agora, né? E é claro que é possível jogar um lance como Bispo F3, mas está vindo cavalo G6, cavalo E5. É complicado tudo isso. Está ficando esquisito aqui para o Ding, hein? Está querendo trocar peça e agora pode se dar mal. Cavalo C5 foi jogado pelo Ding. Temos aqui Bispo por G2, agora capturando o peão. Ding Liren segue com torre G1. O Bispo quer continuar protegendo lá em B7. Volta para a casa de D5 e o Ding vai para uma sequência genial. Aqui E4, atacou o Bispo. Bispo A2, B3. O Bispo fica meio preso. Seria um pouco ingrato jogar dessa forma, apesar de que os computadores falam que até isso dá para jogar, né? Mas aí é muita mentira. É um ser humano, a não ser o Bob Fischer contra o Spass, que faria algo parecido, mas... Enfim, aqui Bispo C6 agora foi jogado na partida. Ding Liren segue com B5 perseguindo o Bispo. Que sequência legal do Ding, né? Ele entregou lá o peão de G2 e mil lances depois. Ele consegue recuperar agora aqui o peão. Mas nada é tão simples. O final ainda é muito difícil. O Nepo vai ganhando a iniciativa. A torre D4 foi jogada, pressiona o peão. A torre C4 quer trocar mais um pouquinho. E a torre volta para D7 e fala, não quero trocar nada, não quero ganhar. O Nepo está jogando para ganhar o Ding. Está jogando para empatar. Cavalo C5 jogado aqui pelo Ding. Torre C7 foi jogada. E agora a torre volta aqui para C3. De forma que a torre está protegida. O cavalo pode sair daí. Torre de A em C8 colocando peso na coluna C. E aqui B4 traz a proteção. Uma linha também interessante. Não é tão fantasiosa. Só um pouquinho. Seria com o cavalo B7 aqui, né? De forma que o cavalo não pode ser capturado. E aqui, depois de uma possível entrega de um peão, jogar com o Rei D2. De forma que a torre ganhe mobilidade. E as brancas têm, queira ou não, aqui uma posição bacaninha para jogar. O cavalo está vindo para D6. E poderia seguir dessa forma mais uma linha de Steven Spielberg. A partida do grande mestre Steven Spielberg. A partida seguiu... Essa surgiu hoje. A partida seguiu com B4. Ding Liren aqui protege muito bem o seu cavalo. Só que agora o cavalo realmente não pode se mexer. E a partida seguiu com o cavalo D7 aqui. Está esquisito para o Ding. O Ding segue agora com torre de 100 G3. Que luta, meus amigos. Pressionando agora na coluna G. Abandonando aqui o cavalo. Calma, calma. Abandona aqui a proteção do C5. Vai para cima de G7. E aqui é possível jogar com G6. Um lance que o Nepo poderia fazer. Segundo os computadores, poderia manter aqui uma vantagem para as negras. O Nepo acaba jogando um lance bem natural aqui. Cavalo por C5. Peão toma, torre toma. Afinal de contas, esse peão agora também está atacado. Ding Liren vai para cima. Torre por G7. Cheque. A partida seguiu aqui com o rei F8. E agora, bispo D3 aqui jogado pelo Ding. Já a posição está difícil aqui para o Ding Liren. Com esse lance, o rei consegue entrar um pouquinho aí no jogo. Torre D8 foi jogado. Ataca o bispo. O rei E2 protege o bispo. Torre C3 foi jogado aqui pelo Nepo. A posição é tensa aqui para o Ding Liren. A posição é tensa demais. Torre G8. Cheque. Rei E7. O bispo aqui está múltiplas vezes atacado. E o Ding tem que achar uma defesa. Segue com torre I1 aqui em G3 protegendo o bispo. E aqui o Nepo teria um lance muito forte aqui. Que seria esse lance torre B3. Que ele acabou não jogando, pressionando aqui o peão de B5. Mas a posição está longe de ser uma posição tranquila de se calcular. Por exemplo, o Ding teria a torre H6 aqui. Indo para um ataque interessante em H6. E aqui se torre por D3, por exemplo. Aqui poderia. Aqui é uma calculeira danada. Poderia seguir. Porque aqui a ideia é a seguinte. Você toma. Aqui está caindo. Agora as pretas ficariam ganhas. Então as brancas ainda teriam recurso aqui. Numa continuação como essa. E aqui. Esse final aqui. Se trocar. Provavelmente seria um final empatado também. Então os computadores estão dando aqui torre B3. Mas tem que entender direito aqui. Talvez com muito estudo. Muita profundidade. Dê para se chegar aqui. Mas não é uma coisa humana. O torre B3 não dá para culpar. Acho que o Nepo não pode ser crucificado aqui. Por não ter jogado aqui o lance torre B3. A partida seguiu com E5 agora aqui pelo Nepo. A barrilda sorri para o Ding. O Ding sorri para a barrilda. E segue com torre H8. Pressionando o peão de H6. Torre D6 foi jogado aqui pelo Nepo. Mais uma vez pessoal. Não dá para ir para essas ideias aqui de torre Toma. Por conta de torre por Bispo. Então sempre tem esse recurso aqui para o Ding. A partida seguiu com torre D6. E agora sim o Ding só tem um lance. É muito difícil de achar aqui. Um lance do Ding. E ele encontra esse recurso. Lance 37. Indo para o lance 38. Então a gente é tenso aqui com a partida. O tempo dos dois começa a cair. O Ding só tem um lance aqui. Que ele é um lance alienígena. O lance B6. E o Ding joga esse lance alienígena. Agora faltando três minutos para fazer mais dois lances. A boa notícia para o Ding é que depois que ele acha esse lance. O resto vem de enxurrada. Porque o mais difícil é achar esse lance. E a gente vai ver porquê. A partida segue agora aqui com torre por B6. E agora o Ding encontra esse recurso aqui. Que partida espetacular. Torre por Bispo. Aqui a ideia toda desse avanço de peão. É dar liberdade para o Bispo poder jogar. E poder dar um cheque descoberto. Olha ali. Já deu para pegar mais ou menos o que está acontecendo. Olha aí que genialidade aqui do Ding Lirin. O único lance da posição. Entrega que o peão tem um peão a menos. Mas agora ele consegue se salvar com esse recurso. Torre toma, rei toma. Que nem eu falei. Depois de B6 os próximos lances são automáticos. O difícil era achar o B6. E agora aqui torre por B5 foi jogado. E torre por C3. Lance 41. Todo mundo ganhou mais uma carambada de tempo aí no relógio. E agora a partida segue. Ding Lirin com o peão a menos. Nepo querendo ganhar. Espumando pela boca. Segue aqui com o rei D7. Ding Lirin, torre aqui em F3. A questão é pressionando aqui o peão. Se o rei vier proteger o peão. O rei E7 foi jogado. A torre volta para C3. Único lance da posição. Único. Aqui é que é bem natural. Mais uma vez ameaçando aqui ir para cima do peão. Então realmente são lances forçados. Mas para sorte do Ding Lirin aqui nesse momento. O lance é bem natural. Por exemplo, você não vai jogar um torre A3. A5 aqui pode não ser tão promissor. Portanto torre C3. O Ding encontra o único lance. A5 foi jogado. E a questão é. Nesse tipo de final você não quer ter a torre aqui na frente aqui do peão. Você tem que pegar ela aqui por trás. Ela tem que estar ali em cima. Então essa aqui é a manobra aqui do Ding. Por isso torre C7. E agora torre C6. Cheque. Joga o rei lá para baixo. E segue agora com a torre aqui dominando o peão. Por que a torre é melhor aqui do que aqui embaixo? Porque aqui ela fica também restringindo o rei adversário. Então você sempre vai querer colocar a torre aí por trás do peão. Torre B2 foi jogado. O rei F3. Torre A2 protege o peão. E aqui galera. Rei G3. E H5. H5 lance espetacular aqui do Nepo. Não permitindo a entrada do rei em nenhum momento. E evitando aqui na verdade o lance F4. Então aqui as brancas podem pensar em jogar um lance F4. Mas depois de H5 já não fica legal. Porque depois de H5 se você jogar F4 a torre te dá um cheque. O rei vai ter que se distanciar. Cai o peão e já não dá mais para jogar F4. Então H5 é um belo de um lance. E agora o Ding Liren tem que tomar muito cuidado. Por exemplo um lance como F3 pode perder nessa posição. Vai para uns finais aqui. Onde de fato as pretas podem. Tentar levar o rei lá para dar uma volta gigantesca. Vai para cima da torre. Consegue se infiltrar na posição. E o rei ganha a casa de E3. E ele pode se por incrível que pareça. Pode dar uma volta olímpica aí. E fazer toda a diferença. Então o peão a longo prazo. A longuíssimo prazo. Tem que ficar aguardando a casa de E3. O Ding não pode tocar nesse peão. Muito difícil esse final. É muito mais fácil falando aqui agora para vocês. Mas eu acompanhei uma análise de 15 minutos do Danilo Dubov com a Irina Krush. Para poder entender. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Então não é tão intuitivo. Mas esse peão não pode se mexer daí. Comentário de Dubov e Irina Krush. 15 minutos de análise. A partida seguiu com o Torre A8. Para vocês entenderem a complexidade aqui desse final. Ding Liren segue com o Torre A8. Torre A1. Aqui pelo Nepo. Rei G2. Mais uma vez o Ding entendeu essa questão aí do peão. Sem ter os recursos computacionais e os 15 minutos da Irina Krush. Se bem que aqui ele gastou bastante tempo. Ele gastou sim. Ele não tinha o computador. Não foi em 15 minutos. Mas ele gastou aqui 20 minutos. É mesmo assim um monstro. 20 minutos aqui para jogar o lance RG2. E eu acho que nesses 20 minutos o Ding já entendeu alguma coisa. A4 foi jogado. Torre A5. Vai para cima do peão. F6. O melhor ainda está por vir galera. Rei F3. Foi jogado A3. O Nepo vai disparando o peão passado. Torre A6. Ding Liren tenta manter a pressão. Rei F7. O Nepo vai trazer o rei. O Ding Liren segue com o Rei E3. Rei E8. Não interessa para onde esse rei vai. Ele vai chegar na ala da dama. Rei E2. Foi jogado. Rei E7. Rei F3. Torre A2. O Nepo espertamente. Ele não se compromete em diretamente levar o rei para a ala da dama. Porque ele está de olho no controle de tempo. Quanto mais ele puder fazer o Ding pensar e deixar o Ding mal no relógio para depois poder jogar em cima do erro do Ding na pressa, melhor. E isso é xadrez galera. Não tem nada de errado. Não tem nada de antiético. É xadrez. É presencial. É de verdade. Torneio. A partida segue com o Rei E3. Torre A1. Jogado agora pelo Nepo. Dando mais um pouquinho de espaço para o peão avançar. Rei E2. Foi jogado. Rei F7. Pelo Nepo. E aqui. Rei F3. Foi jogado. Torre A2. O Ding Liren só tem 5. Minutos. O Nepo tem quase meia hora. Mas agora é o seguinte. Lance 60 foi feito. E o Ding ganhou mais 15 minutos no relógio. E a cada lance agora passa a ter 30 segundos de acréscimo por lance. Nepo segue com o Rei E7. A questão é será que dá para ganhar esse final com o peão a mais? Ding Liren segue com o Rei F3. Rei D7. E agora chegou a hora da verdade. Nepo abandona o peão. Calma. Abandona. Aqui o peão de F6. Abandona o peão de F6 para apostar tudo aqui. Tentar invadir aqui na ala da dama e avançar o seu peão passado. Momento de tensão agora na partida. Ding Liren captura o peão de F6. Único lance. Torre B2. Deixa o peão avançar. Torre A6 tenta segurar o peão. Torre B3. Cheque. Jogado agora aqui pelo Nepo. O Rei vai para G2. E Rei C7. Como é que faz para segurar agora essa posição? O Ding Liren tem que achar um lance. Um único lance da posição. Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o único lance que não perde no ato. Vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado o Ding Liren. Pelo amor de Deus! E o Ding Liren encontra aqui o lance F4, galera. O único lance da posição F4. O Ding Liren joga bem rápido aqui. Praticamente ao toque. Ele leva 10 segundos para achar esse lance aqui. E por isso ele está disputando o Mundial, né? Por isso ele é um dos melhores aqui do mundo, né? Então F4 aqui jogado praticamente ao toque. O único lance da posição. Por quê? O Rei está encostando na torre. Se o Branco não fizer nada, o Rei vai esmagar essa torre. O Rei vai chegar aqui, vai colar no peão. O peão vai avançar. Vai promover. Vai ganhar a partida. F4 aqui forçado para poder ter contra-jogo aqui com o peão passado. É isso que o Ding precisa fazer. E por F4, E5. Agora o Rei já não pode ficar tão... Agora o Rei tem alguém aqui para cuidar. Um peão passado. A partida seguiu com o Rei B7 e torre A4. Ataca lá o peão. Mas a torre também não pode vir para cima aqui do peão. Seria dramático. Seria desastroso. Torre aqui por F4. As pretas aqui. Segundo os computadores aqui. Ainda está equilibrado. Mas entre seres humanos ficaria difícil aqui jogar um final como esse. Não é um computador. Aceita tudo, né? Mas a partida seguiu aqui com torre A6. Cheque. Rei B5. Aqui torre A7. Ding Liren continua com o peão a menos. Rei B6 persegue a torre. Torre A8. O Rei vem para casa de C5. A torre vem para casa aqui de A6. Também é possível disparar aqui o peão para E6. O Ding Liren segue com torre A6. 5 minutos o Ding. 31 minutos o Nepo. Nepo segue atacando a torre. A torre se mantém aqui controlando, evitando o avanço do peão. Rei B6 persegue a torre de novo. A torre dá mais um passo para trás. Rei C6. Torre A6. Cheque. E Rei D7. O Nepo passa o rei agora para o outro lado. Rei F2. Rei E7. Temos aqui Rei G2. O Ding espertamente vai mantendo o seu rei aí em F2 e G2. E agora temos a ação. A torre vem para casa de E3. Rei F2. Fica encostada aí na torre. Aqui torre G3. E agora Rei F1 foi jogado. Torre C3. O Ding Liren não pode errar. A verdade é essa. Rei F2 foi jogado. Torre E3. Aqui Rei G2. O Ding vai questionando e vai ganhando tempo no relógio. O Ding aqui ele está mostrando confiança nesse final. Está mostrando confiança nesse final porque está ganhando tempo. Cada lance. Ele tinha 5 minutos. 4. Agora está com 7,5. Quase 8. Rei D7 foi jogado. Rei F2. Quase 8 minutos aqui para o Ding. Rei C7. E aqui mais um momento de tensão. O Ding Liren avança com o peão passado. E6. Rei D8 foi jogado. O peão está vulnerável. E agora Ding Liren. O Ding tem um peão a menos. Um peão vulnerável. Rei cortado. Está difícil aqui para o Ding. Torre A7 foi jogado. Corta. O Rei abandona o peão de E6. E continua mantendo a tensão aqui. A pressão para cima do peão de A3. Rei 8 foi jogado. E agora Rei G2. E agora um pouco mais de ação. Torre por E6. Torre por A3. E aqui caem os peões. E de fato vai ficando mais claro aqui que o Ding vai ter que defender ainda um final muito difícil. Porque agora ele tem dois peões a menos aqui o Ding Liren. Pelo amor de Deus. Ding Liren. O Ding Liren segue com o Rei F3. Olha a torcida aqui do Ding. Olha a torcida do Nepal. Rei F3 foi jogado em costa no peão. Aqui Rei E7 foi jogado. E torre agora em F5 pelo Ding. Ding no limite. Joga rápido esse final aqui o Ding. Como ele joga. Como ele entende de finais né. E depois de torre por F4 meus amigos. As peças são guardadas na caixa. Empate aqui entre esses dois jogadores. Teremos desempate. Teremos tie breaks. Um match histórico aqui entre Ding Liren e Nepal. 7 a 7. Quem diria com muita emoção. Chegamos ao final aqui do match das partidas clássicas. E agora Rafa. Amanhã teremos a partir das 6 da manhã. As partidas rápidas. 4 partidas rápidas. 25 minutos para cada jogador. 10 segundos de acréscimo por lance. 4 partidas. Teremos live aqui no canal Xadrez Brasil. 6 da manhã. Vamos estar lá de pijama. Comendo queijo quente. Tomando tod. Aí para cobrir aí. Esse dia histórico. Do xadrez mundial aí. Ding Liren contra a Nepal. Os tie breaks. E amanhã não tem jeito. Amanhã teremos o novo campeão do mundo. Amanhã o Magnus Carlsen. Sorrirá. Porque ele vai encontrar. Ele vai descobrir quem será o próximo alvo. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida do vídeo. Estão convidados para a live de amanhã. 6 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.